Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanios no desespero aqui. No desespero mesmo, porque você vai me enfrentar aqui de novo, rapaz. O que é isso? É isso aí, meus amigos! Estamos aqui, vocês pediram tanto, cara, pra gente poder jogar juntos aqui novamente, depois daquele embate lá da convocação que a gente postou um vídeo, né, Alanios? Então, estamos aqui de volta para o combate mortal, ou batalha mortal, se vocês preferirem aí, de Sub-Alanios e Caio Alguma Coisa, que eu não sei. Sub-Alanios, The Hourglass. The Hourglass. Então, vamos começando aqui, meus amigos. Antes de começarmos, na verdade, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então, vamos lá, Alanios, para uma batalha intensa aqui, cara. Não quer saber diálogo também, não, mano. Vamos para o fight aqui, Lucas. Vem cá, Alanios, Alanios, e fique tranquilo. Deixa eu acostumar com o controle do Xbox, eu não estou muito acostumado com ele ainda. Beleza, deixa eu testar os botões aqui também. Isso, isso aí, beleza. E fica de jeito mesmo, estou chegando perto. Espera aí que eu estou me aproximando de você, Alanios. Não chega muito perto não, não gosto desse negócio aqui. Que isso, rapaz, olha só... Opa, eu gastei negócio à toa. Espera aí. Opa, escorreguei ali, desculpa. Não. Para com essa safadeza aí, Alanios. Opa, não, tinha um negócio ali, ele tinha que matar um negócio, estava na tua perna ali. Opa, 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 opa. Eu que te agarrasse de saudade aqui, cara, foi mal. Opa, não é que você está meio quente, dá uma esfriadinha ali, tá ligado? Olha só, você botou um cocô no chão, um cocô de gelo. Tropeçou ali, cara, desculpa. Cocô de gelo no chão, né? Tá bom. Desculpa, ele deu uma tropeçada ali. Caralho. Vem cá, dá uma chegada aqui rapidão no canto aqui comigo. Olha só, Alanios, está prendado com os golpes do score, rapaz. Eu esqueci os golpes do sub-zero agora, deu até nervoso aqui. Não, não esquece não, vem cá rapidinho então. Chega aqui que eu tinha. Agarrar no meio do gancho não vale, mano. Lógico que vale. A cotoveladinha na cara, para poder ficar esperto. Ainda bem que eu estou de máscara, não é nóis. Tá bom. Vamos lá, hein. Toma. Alanios. Espera aí, Alanios, você está me fazendo gastar a coisa à toa aqui, Alanios. Estou acostumado com o gelo no chão, né, cara? Não estou, cara. O sub-zero não costuma ter isso aqui no competitivo lá no ranqueada. A gente faz o que a gente pode. Opa. Vem cá, Alanios, só no pezinho, no pezinho. Você está com sorte, eu preciso esquecer nos combos, mano. De novo. Ai, meu Deus. Fica soltando esse cocô de gelo no meu pé aí, mano. Vem cá, Alanios. Vem cá, Alanios. Ó, no meio do bagulho. Dá mercy. Ah, eu esqueci do mercy. É verdade, rapaz. É verdade. Desculpa, foi mal. Eu esqueci. No próximo vai ter mercy. Pode ficar tranquilo. Vamos lá, Alanios. Para mais nada. Não quero diálogo, não. Esse aqui é o MD-5, hein, galera. Melhor de 5 nesse vídeo aqui. Vamos ver quem vai se consagrar campeão. Eu já tomei uma rasteira aqui. Essa rasteira do sub-zero. Isso. Olha que merda. É muito rápido esse treco, mano. Alanios, vem cá. Alanios. Para, Alanios. Espera isso. Alanios. Você ficou calado aí, ó. Eu tô com um pouquinho de pressa ali. Se eu fico quieto, eu penso. Tá querendo vir pro canto aqui, né. Ei. Vai. Opa. Tropeçou ali, desculpa. Vem cá. Vem cá. Deixa eu te agarrar. Adoro te agarrar, Alanios. Você é muito geladinho. Eu sou muito quente. Não gosto de vocês agarram, cara. Eu tenho que equilibrar a temperatura do meu corpo aqui, mano. Foi mal. Opa. Errei. Tropecei ali. Vem cá. Deixa eu te buscar aqui de novo, Isa. Vem cá. Rapidão. Tô querendo só conversar aqui, Alanis. Ai. Não quero papo, não. É assim, né. É assim. Não. Ah. Ui. Ô, rapaz. Eu não deixei você me buscar, Alanis. Eu não quis. Peraí. Rapidão. 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 Dá um minuto aqui. Olha, gente. Pedindo um minuto já, hein. Pronto. 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 Ah, que safadeza. Ele tá querendo se recompor em Mind Games aqui, ó. Ah, esse gelinho no chão, gente. Eu não estou acostumado com esse golpe. Nossa senhora. Errei. Não era isso que eu queria usar. Vem cá, Alanis. Alanis. Vem cá, Alanis. Alanis. Para. Rapidão. Só dá uma buscada aqui, mano. Que leve. Ai. Ai. Essa vai deixar marca. Eu acabei de almoçar, filha da mãe. Alanis. Sério? Me agarrou no lag, hein. Que sacanagem isso aí. Aqui a gente agarra. De que é jeito, rapaz? Ah. Vem cá. Falou que ia ter Mercy e não teve. Nossa. Você é um cuzão. Eu esqueci do Mercy, gente. Ele tá com medo. É que eu não tô nas lives do combo, eu esqueço, cara. Foi mal. Vamos lá, hein, gente. Mais uma lutinha aqui nessa MD5 maravilhosa. Se eu ganhar mais uma. Opa. Passou direto? Vem cá, Alanis. Vem cá. Alanis, vem cá rapidinho. Não. Caramba. Se você chamou, eu fui. Eu também vou aqui, ó. Eu vou, mas eu vou do outro lado. Ai. Eu errei. Ai. Alanis. Alanis. Era Alanis. Tô muito nervoso. Não tô, não. Ainda não. Olha. Olha esse Alanis. Olha. 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 Ai. Ai. Não, Alanis. Pera isso. Não vai mandar gelo no chão, não. Pera aí, rapidão. Sinta minha dor, você viu, né? Ah. Bem na escapadinha de leve daquele teleportezinho pra dar a facada no bumbum do Alanis no final ali. Ah, Alanis. Esse pulo seu com esse gelinho. Esse... Ai, esse slide. Ai, tem crush em blow. Ai, cacete. Ah, Alanis. Eu acabei de almoçar, Alanis. Não faz negócio desse comigo, não. Bem na hora que eu falo. Nossa, nós dois fomos juntinho, hein? Ih, que pô danado, vem cá. Ah, agora é que eu não saiu o break ali, hein? Eu agradeço por isso. Tá, merda. Alanis. Opa. Não. Não era pra ter saído a cordinha? Não. Vem cá, Alanis, rapidinho. Puta merda, mano. Mais uma sem fatal blow. Agora eu tô lembrando do Mestre da Maldade, como diz o nosso querido Ariel. Obrigado. Vamos lá, Ariel do combo lá. Ariel, sinta o seu homenageado. Opa, opa, tá quase. Aí. Ah, Alanis. Alanis. Olha aí, que delícia, cara. Tá, ganhou, vamos trocar, vamos trocar. Você que ganhou. É isso aí, hein? Tá de boa demais. Agora tá muito fácil pra você. Beleza, vamos fazer o seguinte então, meus amigos. Ó, como foi essa daqui, foi de boa, consegui ganhar as três. Vamos então agora uma morte súbita pra poder fechar aqui. Quem ganhar, ganhou. Independente de quem ganhou as três partidas aqui ou não. Vamos lá, hein? O Alanis vai pegar de surpresa, será, hein? Esse safadozinho. Vai pegar Frost? Frost. Ih, rapaz. Eu não sei jogar de Frost, Alanis. Você pode me pegar desprevenido aí, rapaz. O Alanis tá que nem os proplay, gente. Preparando aqueles personagens secretos pro final, sabe? Pega cabelinho pro lado aqui. Ó, pegou a Frost emo. Vamos lá. Shades of Island Rooms. Vamos lá, Alanis. Cara, essa intro da Frost, eu acho ela muito massa, cara. É a que eu mais gosto, cara. É, os olhinhos dela assim, tipo, ligando, sabe? E ela cobrando a consciência de depois de estar desligada. Muito foda, cara. Vou dar um fim nos Shiryu. Você não vê se nem eu subi zero. Puta merda, Scorpion. Que maldito. O Scorpion ali. O Frost falou, vou dar um fim nos Shiryu. Aí ele falou, você não vê se nem eu subi zero. Caralho! Olha esse Alanis, rapaz, jogando bem com o Frost, mano. Mais ou menos. Alanis, para defender. Caramba. A defesa sua também tá me irritando. Opa! Deixa eu só passar pro outro lado de cá, Alanis. Rapidão. Não era pra ter passado, não. Não, só foi rapidinho, só. Olha esse Alanis. Ai, ai, ai. Opa, opa. O que é isso? Muitos Shurikens na minha direção. É, eu só tive um pouco de paciência. Não, gente, a gente ficou até em silêncio aqui. Vocês viram, né? Como é que tá tenso? Porque se eles querem o Oblô pegasse ali, meu amigo. Era caixão fechado ali. Vai. Opa. Ai, ai, Alanis. Ai, Alanis. Meu Deus. Esse Alanis tá bom de com com essa Frost, hein, mano. Mais ou menos. Vem cá. Dá uma chegadinha aqui. Tá muito gelado. Ah, droga. Alanis, Alanis. Opa. Acredito, mano. Ei, rapaz. Vamos lá ver se dá alegria aqui, gente. Ver se dá alegria. O Ariel não ganhou da minha Frost, mano. É mesmo? É. Opa. Alanis. Nossa senhora. Não é possível. Ai. Não. Vai reduzir o damage, pelo menos. Olha, escudinho. Muito escudinho. Ele apareceria pro Alanis agora. Alanis, meu Deus do céu. Para de me jogar nesses trecos ali, mano. Que maldade. Ai. Minha testa. Minha testa não é cabeça, né? Ah. Ué, tinha embaixo também? Ah, Alanis. Droga. Ah, mano, mano, mano. Vem cá. Opa. Aí, galera. Pronto. Tá bom. Ah, não teve fatality. Não valeu. Valeu. É porque senão o YouTube pega nós, Alanis. O YouTube não gosta de fatality. Ainda ganhei uma conquista. Uma coisa linda, maravilhosa. Realizo 10 mercies, Alanis. Você me fez ganhar uma conquista, cara. Ah, droga. Continua e franquei seu, mano. É. A gente vai melhorando esse negócio aí. Fica tranquilo. Eu prometo que eu vou jogar mais. Então é isso, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vocês pediram muito, cara, pra gente poder fazer um vídeo jogando aqui eu contra o Alanis. Então está aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo também, se vocês quiserem, alguns tipos de formatos que a gente pode fazer aqui, cara. Sei lá. A gente fez esse aqui melhor de 5 com a morte súbita no final. Se vocês quiserem indicar alguma outra coisa pra gente poder fazer aqui jogando junto. Fazer vídeos especiais, assim, eu jogando com um personagem, o Alanis jogando com outro personagem aí a escolha de vocês, entendeu? A gente treina um pouco com isso aqui antes. Vai ser bem bacana. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se todos? Uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Pô, não ganhei nenhum round, mano. Nossa, eu nem ia comentar nada não, mas, né? Tchau. 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 Tchau.